Daqui a uns meses, no mês de março, vai lançar mais um mini O PC Engine barra Core Graphics barra Turbo Graphics Esse console, apesar de nunca ter sido lançado aí no Brasil, ficou bem conhecido Principalmente pelos grandes jogos que tiveram na quarta geração de videogames Só que essa onda de minis, quando começou? Qual foi o primeiro console a ter esse conceito? Quais os consoles minis licenciados já lançados? É isso que a gente vai saber no vídeo de hoje Então, bora! A grande maioria das pessoas, acha que o Nintendo Mini Famicom Edition Foi o primeiro mini oficial a ser lançado Mas não foi não! O primeiro mini oficial a ser lançado, foi o Mega Play TV de 2004 Esse console aqui, ele foi lançado pela Sega Toys Mal que é Sega Toys! Existia uma empresa de brinquedos, aliás, a maior empresa de brinquedos do Japão Pós Segunda Guerra Mundial Que era a Ionezawa Toys Essa empresa tinha um nome fortíssimo no ramo de brinquedos Exatamente pela qualidade de seus produtos E a Sega, além de videogames, também lançava brinquedos Mas por empresas terceirizadas Esses brinquedos eram exatamente para as máquinas UFO Catcher Aquelas máquinas de garra, tão populares aqui no Japão E como todos nós sabemos A Sega é sinônimo de arcade aqui no Japão E essas máquinas UFO Catcher Ficam até hoje nos Game Centers E fazem um enorme sucesso Pois bem, em 1994 A Sega adquire a Ionezawa Toys E permanece com o Sega Ionezawa Para não perder a marca até 1998 A partir desse ano, se torna a Sega Toys A Sega Toys não fabricava apenas brinquedos Mas também videogames direcionados à educação infantil Um dos exemplos é o Sega Pico E eu tenho aqui na minha mão O Advance de Bina Que é a evolução do Pico Mas isso é outra história Nesse ponto chegamos no primeiro Mini Se pensar que o conceito de Mini São miniaturas de consoles com jogos embutidos Mega Play TV era o nome desse aparelho aqui no Japão No ocidente ele teve outro nome Arcade Legends E também teve várias versões diferentes Que mudavam apenas os jogos que vinham na memória E o controle Que nessa primeira versão era azul Aí tinha versões do controle vermelho E até de dois controles No caso, a edição de Street Fighter Esse aqui é o Mega Play TV O primeiro Mini lançado oficialmente Vocês veem aqui o símbolo da Sega Toys Esse aqui é o verso da caixa Vocês podem ver que ele vinha a seis jogos na memória Ele funcionava com quatro pilhas E também com uma fonte Esse é o Mega Play TV Você vê a diferença Vou colocar o Mega Drive aqui A diferença entre o Mega Play TV e o Mega Drive Se bem que ele tem muito mais a aparência do Mega Drive 2 Mega Drive 3 aí no Brasil Você vê que o controle é embutido nele Tanto o controle quanto os cabos Aqui atrás Tem que tirar um parafuso Mas é onde colocam as pilhas Mas ele também funciona com fonte Essa aqui é a fonte dele Geralmente o aparelho não vinha com fonte Esse meu aqui veio Mas era que o dono mandou pra mim O controle que todo mundo Quando eu postei foto no Instagram Falou Cara, que controle bonito Eu também achei Ele é um controle Basicamente o controle de três botões do Mega Drive Só que com essa cor azulada Escrito Sega Toys aqui Mega Drive aqui em cima Os botões eu achei um pouquinho mais duros Que o controle original Mas o direcional é molinho Somente os botões que eu achei mais duro Mas ele é um controle bem interessante Além do botão Start Você vê que ele tem um botão Menu aqui Que é exatamente pra você conseguir selecionar os jogos Controle bem bonitão mesmo O Mega Play TV não teve um legado tão bom assim A placa desse aparelho Foi base pra AT Games Fazer os chips chineses De todos os clones de Mega Drive Que vieram posteriormente A maior prova de que essa placa Foi base pra todos os outros Megas Vindos da China É que até os defeitos foram emulados Pelas placas posteriores Um deles é o som Mas no caso do Mega Play TV Esse defeito do som é facilmente resolvido Já nas placas chinesas Também em 2004 A CGZ Company lança o Atari Flashback Apesar do nome Essa empresa não é chinesa não Ela é da própria Atari Portanto Oficial Nele vinha alguns jogos De Atari 2600 E Atari 7800 Esses dois primeiros que eu falei São oficiais Agora vamos falar dos licenciados Em 2009 O Master System foi relançado no Brasil Com um novo projeto Sem entrada pra cartuchos Projeto brasileiro E licenciado pela Tectoy E batizado De Master System Evolution Master System Evolution Teve várias versões aí no Brasil Com vários jogos Cada um com títulos diferentes Aí em 2014 Vem a AT Games Que lança o ColecoVision Flashback E o Intellivision Flashback Dois consoles da segunda geração de videogames Os dois consoles Viam com 60 jogos na memória E acredite A AT Games Conseguiu achar um nicho bem interessante Tanto que adquiriu oficialmente O codinome Flashback Pra seus consoles minis Lançando até mesmo Os Ataris Flashback posteriores A AT Games Até tem um site Chamado Flashback Zone Onde divulga Todos os seus consoles minis É bom frisar Que a AT Games É uma empresa estadunidense Que encontrou um nicho de mercado Pegando esses consoles famosos Retros E fazendo versões mini deles Tá certo Que a qualidade desses produtos É questionável Pois em sua grande maioria São placas chinesas Mas foi graças a ela A AT Games Que fez as outras empresas Oficiais de videogame A se interessarem Por esse mercado de minis E evidentemente Os minis oficiais Tiveram uma qualidade superior Pelo menos A maioria A AT Games Também lançou em 2017 Um Mega Drive Flashback E vinha com 85 jogos na memória Além de ter saída HDMI Controle sem fio E todos os problemas Das plaquinhas chinesas Todas copiadas Daquele Mega Drive Que eu mostrei O Mega Play TV Antes de continuar Eu tenho que explicar pra vocês Que eu estou focando Apenas nos consoles Licenciados E oficiais É evidente Que teve muitos Outros Mega Drives Sendo lançados Com esse conceito De mini Com jogos na memória Mas licenciados Pela SEGA Somente O que eu estou falando aqui Beleza? Explicado? Com todo esse cenário De empresas Fazendo inúmeros consoles Clones Com jogos na memória Que são basicamente Emuladores Fáceis e baratos De produzir E ainda tendo AT Games Que estava fazendo Esse serviço De forma legal E ganhando muito bem A Nintendo Quis entrar nessa onda Fazendo seu mini Oficial Aí Em 2016 É lançado O Nintendo Classic Mini Famicom No Japão E o NES Classic Edition No resto do mundo O aparelho Vinha com 30 jogos Na memória Com pequenas variações Nas versões Desses jogos E claro No Japão Tinha o formato Do Famicom E no restante do mundo Do Nintendinho Em 2018 Foi lançado Uma versão dourada Do Famicom Mini Em comemoração Aos 50 anos Da revista de mangás Tchonen Jump Essa versão Vinha com jogos Dos personagens Famosos de mangás Aí chegamos Ao primeiro mini oficial O Famicom Mini A caixa Vocês podem ver aqui E eu vou pegar A caixa do Famicom Verdadeiro Do Grandão Aqui ó A caixa Uma em cima da outra Pra vocês verem A diferença E que são caixas Bem similares Inclusive elas são Similares na lateral Atrás vocês veem Os jogos Que vem no aparelho Tirar ele Pra vocês darem Uma olhada Aqui tem os cabos Cabo HDMI E tal Você vê que bonitinho Que ele é Algo que ele é Diferente em relação Ao NES É que os controles Do NES São maiores Mas no Famicom Não tinha como Porque no Famicom Ele tem que ter Este design Com os controlinhos Do lado Deixa eu até tirar Esse plástico Aqui Aí sim Fica o design Do Famicom De verdade Vou até pegar O Famicom Original Pra vocês darem Uma olhada Aí está Pra vocês Os dois Famicoms Um do lado Do outro O Mini E o Original Pra vocês poderem Comparar Muito bonitinho Mesmo O aparelho Foi um sucesso De vendas Se esgotou Rapidamente Em todo mundo Apesar de ter Críticas De muitas Pessoas Inclusive Eu Pois eu não Achava que havia Necessidade De ter um aparelho Desse Todo esse sucesso Fez com que Logo no ano Seguinte Em 2017 Fosse lançado O Nintendo Classic Mini Super Famicom No Japão E o Super Nintendo Mini No resto do mundo Aqui Nós chegamos Ao Super Famicom Mini Esse vendeu demais Vamos comparar Aqui com a caixa Original Aqui vocês podem ver A diferença A caixa do Mini É a caixa do original Aqui São caixas Iguais Inclusive Nas cores E nos desenhos São O mesmo Vamos abrir Aqui O controle Que é Idêntico Bem macio Viu Idêntico Ao Super Famicom Original E o aparelho Está aqui Olha só Que gracinha Olha só Que gracinha Que demais Vamos pegar Aqui O original Um do lado Do outro Não me lembro Se eu tinha colocado Assim Ou assim Mas Um do lado Do outro Para vocês Poderem Comparar Realmente Nível De detalhes Muito legal Mesmo Até Simula Aqui A entrada De controles Que tem aqui Muito Muito legal Mesmo Legal Demais Está aí Super Famicom Mini O hardware O hardware Do aparelho Era exatamente O mesmo Do NES Classic E vinha Com 21 Jogos E o maior Atrativo Star Fox 2 Jogo que nunca Havia sido lançado Eu cheguei aqui No Japão Bem nessa época E realmente Estava uma febre De Super Famicom Mini Estava em todas As lojas E bateu Todos os Recordes De venda Possível Foram 5 milhões De unidades Nesse mesmo ano Foi lançado O Commodore 64 Mini Apesar de ser Um PC Consolizado Que ficou Muito mais famoso Na Europa Teve seu lançamento Aqui no Japão Também Eu até pedi um desses Mas até a data De gravação Desse vídeo Ele não chegou Mas fica Para outra oportunidade Aí eu mostro Para vocês O console Além do teclado Também vinha Com um controle Manche E 64 Jogos Na memória O Commodore 64 Não era tão popular Aqui no Japão E esse Mini Não emplacou O seu preço Varia Em torno De 60 dólares Hoje Valor Bem abaixo Do lançamento Aí chegamos Em 2018 Onde a grande Promessa Expectativa Estava Sobre a versão Mini Do console De maior sucesso Da quinta geração De videogames O Playstation Apesar De ter vendido Bem no lançamento Aos poucos Foi se criando Um desinteresse Sobre o console Os fatores Foram vários Primeiro Os problemas De emulação Gerando Slowdowns E bugs Violentos E olha Que eram Apenas 20 Títulos Que vinham Na sua memória E falando Nesses títulos Os jogos Eram outra Crítica Apesar De ter jogos De peso Também haviam Jogos Totalmente Inexpressivos Mas isso É totalmente Aceitável Pois os games Têm tantos Donos Hoje em dia E tantas Pessoas Para se Contactar Que não É fácil Colocar Os melhores Jogos No sistema Mas tudo Isso Trouxe um Desânimo Para o sistema Playstation Mini Tanto Que ele Foi decaindo De preço E hoje Aqui no Japão É possível Você encontrar Ele novo Lacrado Por 30 Dólares Lembrando Ele começou A ser vendido No valor De 100 Dólares Aqui está A maior decepção Em relação Aos Minis Playstation Mini Eu infelizmente Não tenho A caixa Igual A esse aqui Esse aqui É o primeiro Modelo Que teve E essa caixa Eu infelizmente Não tenho Eu tenho a caixa Aqui Do modelo Similar Para a gente Ver o tamanho O tamanho Das caixas Do Playstation Eram essas Mesmo Até porque Eu tenho Outra caixa De Playstation A versão DualShock E é Basicamente O mesmo Tamanho Você vê Que nas caixas Não tem Uma variação Tão grande De tamanho Mas vamos Abrir Aqui A abertura E aqui Em cima A caixa Branca Uma caixa Dentro da caixa Parece Esse programa Do João Kleber E tem Uma outra caixa Dentro da caixa E aí sim Aparece O Playstation Mini Vamos tirar Ele daqui Aqui deve ter Os cabos E tudo Controle Também Mostrar o controle Também Para vocês Eu não abri Mesmo Só Estou abrindo Aqui Para mostrar Para vocês Controle O primeiro Modelo Dele Não é O controle DualShock Está tudo Nos plásticos Ainda E você Vê Que Esse aqui Eu já peguei Depois Do fracasso Dele Então Esse aqui Eu paguei Por volta De 30 dólares Exatamente É o valor Que ele está Custando Hoje Depois De muito Tempo Eu consegui Tirar ele Do plástico Aqui Para mostrar Para vocês Aqui está O playstation Mini Um playstation Para vocês Poderem Comparar Fazer a mesma Coisa Aqui Colocar um Do lado Do outro Vocês veem Que essa Versão Que eu tenho Aqui Essa versão Aqui É a versão DualShock Então Ela já É uma versão Revisada E ela Não tem As entradas A ver Aqui Mas só Para aproveitar O playstation Teve Uma primeira Versão Que eu vou Pegar Para vocês Essa Aqui Era a primeira Versão Do playstation Aí vocês Vem A diferença Das entradas Aí depois Ela ficou Com essa Versão Mais clean Esse aqui Está Bem Mas Bem Gold Edition Em volta A todas Essas críticas É lançado O Neo Geo Mini Que diferentemente De todos Os outros Não se Influenciou Pelos consoles E sim Pelos Arcades O modelo O modelo Japonês Era Basicamente Uma mini Réplica Dos arcades De Neo Geo Que tinham Por aqui Que inclusive Eu tive a oportunidade De estar Frente a frente Com uma Dessas máquinas Numa loja Aqui da cidade O Neo Geo Mini Tinha uma tela LCD Própria E entradas Para controles Mas não eram As entradas Clássicas Tendo que Comprar Esses controles E teve E ainda tem Versões Diferentes Sendo lançadas Como foi pensado Para comemorar Os 40 anos Do Neo Geo Foram incluídos 40 títulos Que também tiveram Variações Dependendo da região Capcom e SNK Também lançaram Controles Arcades Com jogos Tô citando eles Para não deixar Passar em branco Aqui chegamos Ao Neo Geo Mini Vamos ver Como que ele é Caixa Toda preta Do lado Tem uma foto Dele Falando dos 40 anos Do Neo Geo E atrás A foto Dos jogos A imagem Dos jogos Que possui Nem adianta Eu pegar aqui O Neo Geo O Neo Geo CD Para comparar Porque ele não tem Nada a ver Com eles Ele é um Mini Arcade Vamos abri-lo Aqui está Já coloquei Até os adesivos Dele Já fiz até Um unboxing Dele aqui Já até Joguei ele Um pouco Com vocês Aqui atrás Ele tem Uma entrada USB-C E a entrada Saída HDMI É um HDMI Mini Que dá Para você ver Na TV Ele é bem Bonitinho mesmo Eu acho Que é um Console Bem legal Ele tem Várias Versões O Feiro Ali Eu vou até Mostrar Imagens Ele tem Duas Versões Dela Três Até A versão De Natal Também Até hoje Continuam Fazendo Versões Dela Principalmente Do Samurai É bem Bonita Mesmo Bem legal Essa versão Até chegarmos Ao último Console Mini Lançado Até então O Mega Drive Mini Esse aparelho Vou contar Para vocês Foi uma Enxurrada De fanservice A seleção De jogos Incluiu Os mais Populares Do sistema Além de jogos Raros Como Tetris E Darius Na versão Japonesa Foi vendida Oficialmente Além de uma Bolsa Para guardar O videogame Uma réplica Dos acessórios Que formavam O que chamamos Aí no Brasil De Mega Zord Aqui no Japão Mega Tower Sem dúvida Foi o Mini Com mais Críticas Positivas Até então A versão Ocidental O Genesis Mini E a versão Europeia Também chamada De Mega Drive Mini Vinham Com controles De 3 botões E a versão Japonesa Com controles De 6 botões Agora chegamos Ao Mega Drive Mini Essa caixa Eu recebi Com 2 controles Eu comprei Na pré-venda E veio Com 2 controles Mas eu confesso Que não era Esse que eu queria Eu queria O de 1 controle Exatamente Porque Ele vinha Com a caixa Do aparelho Que eu tenho Aqui O Mega Drive Mini De 1 controle Ele vinha Numa caixa Exatamente igual A essa Que esse aqui É o primeiro Mega Drive É a caixa Do primeiro Mega Drive Esse aqui É o do Mega Drive É a segunda caixa Que o Mega Drive Teve O Mega Drive Aqui no Japão Por sorte Um amigo meu Ele tinha O Mega Drive Mini E ele Dele era De um controle Só Então eu pude Tirar algumas fotos Que eu até Publiquei No Instagram Da caixa Como que ela era Igual Igual a esse modelo Até posso Comprar Um Mega Drive Mini Desse modelo Aqui Porque ele Realmente É mais barato Ele abaixou Um pouco De preço Ele está Em média De 50 dólares Esse aqui Ele está Na média De 80 dólares E eu paguei Ele barato Porque como eu comprei Ele na pré-venda Eu paguei O preço De 60 dólares Que é o preço De um controle Só Mas eles me mandaram O de dois controles O Mega Drive Mini Não vai dar Para caber Tudo na câmera Mas eu vou mostrar Aqui para vocês Que eu peguei Tudo relacionado Essa aqui É a bolsa Que coloca O Mega Drive Mini O Mega Drive Mini Essa aqui É a Mini Tower O Mega Drive Tower E essa revista Que ela Vinha com todos Os jogos Do Mega Drive Mini Uma revista Da Famitsu Falando Exatamente Do Mega Drive Mini Mega Drive Mini Perfect Book Caso vocês Queiram ver Eu mostrei Tudo no unboxing Que eu fiz Desse Mega Drive Mini Então vamos tirar Aqui o Mega Drive Mini Para mostrar Para vocês Esse aqui Eu já abri Já fiz até Um unboxing Dele aqui no canal Então ele não deve Estar tão bonito Quanto os outros Bonito eu digo Certinho tudo Porque eu Para colocar tudo De volta Aqui Sou um desastre Está aqui Tem um controle Aberto Aqui Eu já vou pegar ele O controle É o controle De seis botões Idêntico É idêntico Ao controle De seis botões Do Mega Drive Mesmo Não tenho que tirar Apenas que ele é novo E ele tem entrada USB Novamente Para a gente Comparar o tamanho Mas ele é idêntico Nossa É muito Muito igual Muito igual Mesmo Muito igual E é É algo sensacional De ver Eu já mostrei Ele com detalhes Aqui Se você quiser ver Vou deixar aí Nos cards O unboxing Que eu fiz dele Eu montei Todo o Mega Zord Coloquei Para funcionar E tudo mais Pelo que vimos Essa onda de Minis Não vai parar Tão cedo Claro que qualquer Computador hoje Consegue emular Todos esses sistemas Existem aparelhos Multijogos Muito mais baratos Eficazes E potentes Então Qual o motivo De sucesso Desses Minis Se você parar Para pensar O sucesso Desses Minis Vem exatamente De serem Produtos oficiais Das próprias Empresas De videogames Da época E se nota Que o fator Qualidade Está em segundo plano Porque mesmo Aparelhos como Playstation Mini Que tiveram Críticas Bem negativas É um aparelho Que eu não vejo Ninguém recusando Ou não querendo E vamos ver Se essa demanda Por consoles Mini Continua alta Ou se ela Vai decair Pois como eu falei Em março Está aí O PC Engine Mini Mas como sempre O vídeo não acaba Por aqui Eu quero saber De você Qual a sua opinião Sobre esses consoles Mini E se tem algum console Mini Que você gosta mais Me fala aí Nos comentários Ah E não se esquece Me segue lá No Instagram E no Twitter Arroba Vitor Isui Que eu posto Fotos E vídeos Dos bastidores Aqui do canal Além de itens Inéditos Que eu ainda não Postei por aqui Eu sou o Isui Obrigado a você Que viu o vídeo Até aqui E até mais Tchau